Quero mudar de assunto e falar sobre os name rights do Paquembu. O Paquembu se acertou com o Mercado Livre na maior operação de name rights da história do futebol brasileiro, um bilhão de reais por um acordo de 30 anos. A partir de agora, o Paquembu se chamará Mercado Livre Arena Paquembu. A ideia é que o estádio seja reinaugurado em 29 de junho. Ele estava sendo preparado para a abertura ou para a sua reabertura na final da Copa São Paulo de Juniores. Não houve tempo hábil e agora optou-se por um calendário um pouquinho mais folgado para que essa inauguração aconteça sem grandes sobressaltos. Só a título de comparação, se o Paquembu conseguiu um bilhão de name rights, ele bateu com fogo os antigos maiores contratos que eram do Corinthians com a Hipera Farma e do Palmeiras com a Arena, ou com o Allianz Arena no caso, com o Allianz, acordos de 300 milhões de reais por 20 anos. Também recentemente o São Paulo fechou com a Mondelez, um acordo de name rights para o Morumbi, que passou a se chamar Morumbis, 75 milhões de reais por um acordo de três temporadas.